E aí galera, beleza? Jonatas aqui, no vídeo de hoje, olha o que a gente tá jogando, olha isso, olha isso, vocês tão vendo isso? Como é que eu... e hoje, olha quantos personagens eu fiz, eu fiz o primeiro, o melhor e todas minhas sensações, eu tô mostrando minhas sensações, eu só vou... Então galera, aqui a gente vai fazer quem? Eu vou fazer eu da Kaki, né? Jonatas no Naruto, Jonatas no Naruto, desse jeito, desse jeito aqui, cabelo. Esse é o meu, orelha, como sempre, bandana, bandana, a cor da bandana, né? Esse aqui era o capuz da Katsuki, cadê ele? Nossa, tá aqui, né? É, achei o capuz da Katsuki. Esse aqui, ó. Esse aqui, o Super Suco. E o outro, o Super Suco. E esse aqui, meu poder, vai ser o Rasengan Vermelho. Esse aqui, vai ser, né? O Suzano, o Suzano. O primeiro vai ser o Suzano. Suzano. Salvar eu. Salvei eu. Olha eu. Bonito, né? Eu. Do mundo de Naruto. Agora eu vou fazer eu. Eu. Da Katsuki. Um Sharingan. Olhos. Um Sharingan, né? Aqui, ó. Eu não sei se tem Sharingan por aqui, por aqui. Mas, eu acho que tem, né? Não. Fica com o olho brilhando, né? Quero sempre mexer com o olho. Tem até que, um... Calma. Não. Calma. Cadê o capuz? Cadê? Dois da Katsuki. Selva. Olha como tá ficando Minha tensão Calma aqui Aí eu tenho que botar os poderes Bota volta e volta Os socos Super poderosos Vermelhos E os socos vermelhos Super poderosos Primeiro O segundo Esse O poderoso Consolação Esse Desse Agora bora testar Eu normal e eu do Naruto Aqui Eu normal né Eu sou um deles Eu sou um deles Eu vou testar meus poderos pra vocês E aí eu dou um soco super duplo Dá 33 de socos E também Olha isso Tem muitas sensações Primeira Super Sayajin E segunda Super Sayajin 3 E agora E agora Super Sayajin Blue Com muito mais E a minha forma mais poderosa A forma Black Olha isso Olha o meu poder Olha isso Olha o meu que Meu que negro Pum O que eu destruo Foi tão rápido Que eu destruo até um Deus da distribuição De outro universo Paralelo Paralelo Olha Como é que Muito forte Olha Tum 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 Agora bora sair Voltar E com Eu da Cacucra Volto E eu Da Cacucra De boa Pulo Super Sacucra E Perdeu Despeito E O Sharingan Uma Sharingan Oh Super Seringan Toma 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 Calma aí Gente Calma aí Bom Boa noite, y'all.